A primeira mulher a investir na Bolsa de Valores foi Eufrásia Teixeira Leite, uma brasileira. Eufrásia nasceu em 1850, 38 anos antes da abolição da escravatura, mas era de uma família escravocrata. A região de Vassouras e do Vale do Paraíba era uma região que era muito explorada para o café. O pai de Eufrásia foi o único que não seguiu esse caminho, ele se tornou um advogado administrador de fazendas. E ele conseguiu juntar muito dinheiro, tanto dinheiro que quando ele faleceu, Eufrásia e a única irmã ficaram com uma fortuna similar à de Dom Pedro II. Apesar de ser de família escravocrata, ela conheceu Joaquim Nabuco, que era abolicionista, esse bonitão aí. Eles tiveram um torre do romance. Entre idas e vindas, eles ficaram juntos muitos anos, mas acabaram não se casando e Eufrásia acabou não tendo filho. Quando seus pais morreram, ela foi viver em Paris, aprendeu a investir na Bolsa, depois voltou para o Brasil e doou toda a sua fortuna para Vassouras.